Eu sou Ivone, diretora auxiliar da Escola Arlindo, aqui na comunidade Arvoreto. Eu só ouvia falar de um sonho que estava em construção. Hoje estamos vivendo a realidade. É uma estrutura muito boa, grandiosa, a escola é uma escola muito linda e uma estrutura fantástica. As famílias e os professores tiveram que se reinventar nesse momento de pandemia. A educação nunca parou. As famílias estão fazendo interação com a escola, participando das atividades. A escola, todo mês, faz entrega aos kits das atividades para as famílias e todos recebem o kit alimentos junto com as atividades. É muito gratificante estar à frente da comunidade, participando, vendo os anseios, as dificuldades. A gente escuta bastante a comunidade e percebe que a comunidade, no modo geral, é muito grata por toda essa estrutura que foi nos dado. Estamos aguardando ansiosos para o retorno. Está tudo certo, tudo organizado, pronto para qualquer momento voltar às aulas. Está tudo certo, organizado, só esperando o dia certo chegar. É muito gratificante fazer parte dessa história, esse momento histórico da construção que a comunidade tanto buscou e, enfim, o sonho se concretizou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.